Voa, coração, que a minha força te conduz Que o sol de um novo amor em breve vai brilhar Vara a escuridão, vai onde a noite esconde a luz Glória a teu caminho e acende seu olhar Vai onde a aurora mora e acorda o lindo dia Olha a mais bela flor que alguém já viu nascer E não se esqueça de trazer força e magia O sonho, a fantasia e a alegria de viver Voa, coração, que ele não deve demorar E tanta coisa a mais quero lhe oferecer O brilho da paixão pede a uma estrela pra emprestar E traga junto a fé no novo amanhecer Convida as luas cheia a língua anticrescente E de onde se planta a paz Da paz que era a raiz E uma casinha lá onde mora o sol corrente Pra finalmente a gente Pra finalmente a gente Simplesmente ser feliz Comvida as luas cheia a língua anticrescente Convida as luas cheia a língua anticrescente E de onde se planta a paz Da paz que era a raiz Da paz que era a raiz E uma casinha lá onde mora o sol corrente Pra finalmente a gente Simplesmente ser feliz E uma casinha lá onde mora o sol corrente De onde se planta a paz Obrigado.